Ei! Deixa o meu mesmo, cando Vai, 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 quicando Vai, que, vai, tentando Vai, que, vai, quicando Jogando a bondade Alra-da-da Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Mmm, shake it well before you Shake it, oh, shake it Shake it, shake it for me Shake it, oh, shake it Pumps in our shake it, baby Shake it Ah Tchau. Tchau.